Tra, 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 tum, tum Vamos lá no pé de burro lá, filmando aqui Caiu me empurrando pescoço de vovó, ó, xa Voxa, eu vou fazer o vídeo, vai, vem, xa, bota aqui, bota aqui embaixo Olá, galerinha do YouTube Tudo bem com vocês, porque eu tô e você Hoje eu tô aqui na nossa roça maravilhosa Tá arrancando burro Se inscreve, dá um like pra virar unicórnio É, fala, tá arrancando burro Tá arrancando burro Peraí, vamos pra mostrar Pra você virar unicórnio Unicórnio Mostra a produção aí, a produção é meu tio É, eu sou um sou eu que vou me filmar aqui Oi, galera Oi, galera E quem não é inscrito, dá bem like Porque se quando eu chegar 10 inscritos você vai ter Vai ter mico Vai ter mico, o que eu vou fazer não sei, né? É Eu vou ter que pular a piscina de pijama, né? Uhum, agora eu vou mostrar E aí, tudo bem Então vamos aqui, eu vou mostrar pelo menos o sertão Vamos mostrar o pé carregado Eu não tenho isso aí que mostrar só eu Ah, tá bom Só que eu vou mandar E a roça do sertão não é esse sertão É outro, é na casa da minha vó É pertinho, é perto da cara É perto É perto É na casa da minha vó Aqui não é a casa da minha vó A gente só vê o que tá aí Embu Gente, parece um embuzeiro Tá bem carregado aí Mostra pra mim, não pode ficar mostrando Mas tem que tá filmando aí E parece um embuzeiro E é um embuzeiro A gente é bem maluquinho Eu vou mostrar um pouco o sertão com vocês Vem Tá aqui na frente, tá vendo? Vem, galera Eu vou mostrar primeiro as coisas aqui Vou mostrar também os bezerrinhos Vem, gente Gente, aqui é onde ficam as galinhas Ou os bichos Os bezerros Gente, já vai Tá escuro, eu esqueci de ligar a antena Mas depois no próximo A produção vai mostrar É Mas lá dentro não fica a data Aí Pronto, gente É aí Que eu vou mostrar Vem cá Aqui tem uns cabritinhos Eles estão olhando pra gente Vem cá, galera Olha o tanto de embuzeiro Gente, tá no chão É muita grana, gente Olha só Vem